A Rádio Super Notícia acompanhando a chegada do Atlético Olho da Sul-Americana 1h40 Madrugada dessa terça, Tomás Andrade sendo recebido por sua família Gringo, argentino Nada, nada, cruzou o treino e acabou aí Você vai fazer um gol contra o São Lourenço Na sua casa, irmão Esperemos poder partir desse gol Que a gente ganhe Obrigado